Abre a janela, me deixa entrar Acende uma vela, dois mil já vai chegar Sente a atmosfera do nosso amor no ar A rua, eu no ar, só sua pode pá Abre a janela, me deixa entrar Acende uma vela, dois mil já vai chegar Sente a atmosfera do nosso amor no ar A rua, eu no ar, só sua pode pá Depois de um dia de muito trampo Eu só queria o seu colo Olhar os seus olhos me chamando Eu tô chegando, tô com saudade De ver você se doando Depois de quase morrer de saudade Eu só queria atravessar a cidade pra te ver Sei que a gente tem muito tempo Mas a real é que muito tempo é pouco pra perder Abre a janela, vai me deixa entrar Acende uma vela, dois mil já vai chegar Sente a atmosfera do nosso amor no ar A rua, eu no ar, só sua pode pá Quero muito conversar Ficar um pouco mais presente Eu gosto do seu sorriso inocente É o que me faz seguir sempre em frente É tipo banho de água quente Me sinto confortável com a gente Se pôr com a cabeça pra frente Me fazem um mundo diferente Eu quero ser um mundo sincero e profundo Eu quero ser um mundo Eu quero, é sério, eu juro Abre a janela, vai me deixa entrar Acende uma vela, dois mil já vai chegar Sente a atmosfera do nosso amor no ar A lua, eu no ar, só sua pode pá Pra janela, me deixa entrar Acende uma vela, dois mil já vai chegar Sente a atmosfera do nosso amor no ar A lua, eu no ar, só sua pode pá A lua, eu no ar, só sua pode pá